Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje trago-vos um novo episódio da série Solved. Hoje trago-vos um vídeo que vocês já me pediram muito, 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 que é um vídeo sobre o serial killer Ted Bundy. Eu creio que praticamente toda a gente desse lado conhece o serial killer Ted Bundy. Foi um serial killer muito conhecido nos Estados Unidos da América. É conhecido como um dos maiores serial killers da história, na verdade. Eu acho que ultimamente este caso também tem sido muito falado. Eu ouço muita gente a falar sobre o Ted Bundy. Possivelmente também porque a Netflix lançou uma série há pouco tempo que é uma série que se chama As Gravações do Ted Bundy. Para quem não conhece esta série, para quem ainda não viu, eu aconselho-vos muito a ver. No entanto, se vocês não conhecem o caso, eu acho que não é o melhor documentário e série para vocês verem em primeiro lugar. E por essa razão também é que eu vou deixar-vos na caixa de descrição links para alguns documentários sobre o Ted Bundy para que vocês saibam mais sobre este caso, caso tenham interesse. Mas como eu estava então a dizer, a Netflix lançou então este documentário série que está dividido em 4 episódios e eles basicamente explicam o caso e à medida que vão explicando vão também mostrando gravações reais. Existe também um filme que também foi lançado pela Netflix sobre o Ted Bundy que se chama Extremely Wicked e também vos aconselho muito a ver se tiverem interesse neste caso. Mas antes de começarmos, malta, não se esqueçam desde já de se inscrever ao canal, são novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto se gostam da série Soft e por fim também, claro, de ativar então as notificações para não perderem os próximos vídeos aqui no canal e vamos então passar para este vídeo. O nome verdadeiro do Ted Bundy era Theodore Robert Cowell e o Ted Bundy nasceu no dia 24 de novembro de 1946 em Vermont, nos Estados Unidos da América. A mãe do Ted chamava-se Eleanor e o Ted nunca conheceu o seu pai e mais tarde, em 1951, a mãe do Ted casou-se com um senhor que se chamava Johnny Culpepper Bundy que foi então quem adotou o Ted e por essa razão é que o Ted se chama Ted Bundy e não Cowell, quer dizer, ele chama-se Cowell na mesma, mas ele adotou o último nome do seu padrasto e por essa razão é que ele é conhecido como Ted Bundy, mas na realidade esse nome é do padrasto dele. O padrasto e a mãe do Ted tiveram mais filhos e pelo que dá para perceber em documentários e também em entrevistas com o Ted Bundy, ele não gostava nada do seu padrasto, a relação não era muito fácil e então desde miúdo que o Ted era um rapaz muito tímido, andava sempre muito na onda dele, sabem? Não era assim um rapaz muito extrovertido. Então ele em criança não era assim muito extrovertido, ele andava sempre muito na onda dele, como eu já disse e tinha alguma dificuldade em criar amizades e ele próprio diz que não conseguia perceber muito bem as relações interpessoais e portanto ele era assim um bocado distante e apesar do padrasto dele e da mãe dele fazer um esforço para existirem atividades em família e tudo mais o Ted distanciava sempre muito a família e não queria, enfim, participar muito nessas atividades familiares. Mas apesar disto tudo o Ted estava numa família super normal, no entanto ele descobriu uma coisa muito grave sobre o seu passado e isto tem a ver com a história toda da sua mãe e do seu pai. Muito resumidamente o que aconteceu foi que quando a mãe do Ted engravidou, ela era muito jovem, ela não era casada com ninguém, portanto a identidade do pai do Ted é completamente desconhecida, ninguém sabe quem é que é o pai dele. O que aconteceu foi que na altura os avós do Ted, portanto os pais da Eleanor, não queriam que ela assumisse o filho mas também não queriam que ela desse o filho para a adoção, percebem? Isto porque isto foi numa altura em que, isto foi quando sei o quê, anos 40, 50, portanto na altura era uma grande vergonha uma mulher aparecer com um filho e não ser casada, percebem? E então os avós do Ted para não passarem essa vergonha, não é? Eles decidiram então criar o Ted como se o Ted fosse filho deles e então durante muito tempo o Ted cresceu a acreditar que os seus pais eram na realidade os seus dois avós e que a Eleanor, que é a sua mãe, ele achava ser sua irmã. Eu sei que isto é um bocado confuso, mas foi exatamente isto que aconteceu, ele durante muito tempo achava que a Eleanor era a sua irmã mais velha e só mais tarde é que, e já numa fase muito avançada, é que ele descobriu que a Eleanor era a sua mãe, tanto que depois mais tarde a Eleanor, como eu já tinha dito, casou-se com um senhor e pronto, e nessa altura o Ted vivia então com a sua mãe, com o seu padrasto e com os seus irmãos que surgiram então desse casamento que a mãe do Ted teve. Portanto, a infância dele não foi ser uma infância muito fácil, já para não falar também que ele presenciou muitas cenas de violência porque aparentemente o pai do Ted era um homem muito, muito agressivo, ele batia no Ted, ele batia na mãe do Ted e era uma pessoa mesmo muito, muito agressiva. E na verdade foi isso que originou a decisão da mãe do Ted de sair de casa com ele porque o avô dele era mesmo muito, muito violento, era uma pessoa muito violenta e ela decidiu então sair de casa e levou o Ted com ela e mudou-se então para Washington e foi nessa altura então que ela conheceu o Johnny Bundy e que, pronto, eventualmente casaram-se e ele adotou formalmente o Ted Bundy, como eu já vos tinha dito anteriormente. No entanto, apesar disto tudo, o Ted era uma pessoa bastante inteligente e ele em 1965, após o secundário, conseguiu entrar para a faculdade e ele começou a estudar na Universidade de Washington e foi onde ele tirou então o curso de Psicologia. E mais ou menos nessa altura, mais ou menos em 1967, o Ted conheceu uma rapariga que se chamava Stephanie Brokes na realidade eu não sei se isto é o nome verdadeiro dela porque eu já vi referirem-se a ela como Stephanie também já vi referirem-se a ela como Diane, então eu acho que o nome verdadeiro dela é Diane, na verdade mas não tenho a certeza, portanto não vou estar a dizer isso, mas ela é conhecida como Stephanie Brokes e ele conheceu-a e começaram a namorar, foi a primeira namorada do Ted e o relacionamento estava a correr bem, ele gostava mesmo mesmo dela no entanto, ela passado um ano terminou tudo com ele porque ela achava que ele era um bocado imaturo e não só por causa disso, mas também porque ela vinha de famílias de uma grande classe, percebem? Então ela estava habituada, enfim, a um estilo de vida muito caro, por assim dizer e o Ted na altura não tinha exatamente muito dinheiro e então todas aquelas coisas que era levar a jantar, levar a passear, ele não conseguia exatamente fazer e ela, enfim, achava que ele era imaturo e tudo mais e decidiu acabar com ela e aquilo para ele foi muito difícil de aceitar porque ele gostava mesmo muito, muito dela e ele a partir daí começou a ter-lhe uma raiva muito, muito grande depois disto também, por volta de 1968, o Ted começou a ganhar um grande interesse pela política ele tornou-se militante do Partido Republicano e trabalhou também como voluntário na campanha presidencial de Nelson Rockefeller e dizem também que ele era um grande apoiante do Nixon nessa altura em que ele se filiou ao Partido Republicano ele também começou a estudar de Direito, portanto ele era estudante de Direito ele queria ser advogado e muitas das pessoas que o conheciam diziam que ele era um possível candidato político no futuro porque ele era uma pessoa que levava aquilo muito a sério e era uma pessoa muito coerente quando o Ted tinha 27 anos, o Ted fez uma viagem por causa do Partido Republicano e durante essa viagem ele reencontrou a sua ex-namorada, portanto a Stephanie e ele fez os possíveis e os impossíveis para a conseguir reconquistar e a verdade é que ele conseguiu e aquilo estava mesmo sério, tanto que eles quase tiveram para se casar e tudo mais porque ele pediu-a em casamento e ela aceitou mas logo a seguir o Ted largou-a e mais tarde vem-se a saber por entrevistas e tudo mais que o objetivo dele era exatamente esse era reconquistá-la e a seguir dar-lhe uma tampa mesmo para ela sentir o que ele tinha sentido quando ela o largou e logo aqui está logo um grande sinal mas sim, foi isso que aconteceu se vocês repararem, eu já estou a vos dar-lhes uma pequena introdução de quem é que ele é e tudo mais porque eu acho que este caso já é demasiado conhecido e eu não quero estar aqui com grandes coisas eu prefiro dizer já um bocadinho sobre a vida dele e da personalidade para que nós mais à frente, à medida que eu for falando sobre os casos, sobre os homicídios que consigamos perceber o porquê de este homem ser uma confusão tão grande para toda a gente porque toda a gente achar incompreensível aquilo que ele fez e então prefiro dar-lhe já este background, ok? portanto, como eu já disse no início deste vídeo e vocês já perceberam o Ted Bundy foi um grande serial killer digo grande porque de facto ele cometeu muitos homicídios a realidade dos factos é que não se sabe ao certo quantos homicídios é que ele cometeu sabe-se que foram mais do que 30 pelo menos 30 sabe-se que aconteceram e sabe-se que foi ele no entanto, acredita-se e desconfia-se tem-se quase a certeza de que ele cometeu muitos mais crimes do que estes que são conhecidos no entanto, os primeiros homicídios documentados foram homicídios que ocorreram em 1974 portanto, quando o Ted Bundy tinha 27 anos e como eu disse então, o Ted Bundy abusou e assassinou mais de 30 mulheres incluindo uma criança de 12 anos e acho que está mais do claro para toda a gente que as vítimas do Ted Bundy eram mulheres e na sua maioria eram todas muito parecidas à Stephanie Brooks portanto, à ex-namorada do Ted Bundy e como devem estar a imaginar, não é? e aliás, mais à frente vamos falar um bocadinho melhor sobre isto a mente do Ted Bundy foi estudada por vários médicos por vários psicólogos que tentam realmente perceber o porquê dele ter começado a assassinar mulheres e o que muitos destes médicos acreditam é que pelo facto de ele ter gostado tanto da Stephanie e ter sido rejeitado por ela, que ele sentiu uma grande raiva por ela e isso está provado porque, inclusive, como eu disse anteriormente ele voltou a estudi-la e depois largou-a para ela sentir o que ele sentiu e a realidade dos factos é que a maioria das vítimas tem uma aparência muito semelhante à da Stephanie porque todas elas eram mulheres que tinham idade até aos 25 anos eram mulheres que eram bonitas na sua maioria ele procurava sempre mulheres que tinham o cabelo castanho comprido, com risco ao meio e uma das coisas que deixa as pessoas tão intrigadas com este caso é que o Ted Bundy era uma pessoa que era muito comunicativa era um homem charmoso portanto, ele tinha bastante sucesso com as mulheres e então, ele na realidade usava isso em seu favor, ok? porque era assim que ele atraia as suas vítimas mas ele normalmente fazia-se passar por um homem com um braço engessado ou com uma perna engessada e então pedia ajuda a muitas destas mulheres ele normalmente conseguia-se usi-las e só depois, mais tarde, é que mostrava o animal que era e como a maioria dos serial killers o Ted Bundy tinha o seu modo de operando e normalmente o que ele fazia era abordar mulheres nas escolas nas universidades, nas fraternidades e por norma era sempre a mesma coisa ele fingia que tinha algum problema no braço ou algum problema na perna pedia ajuda a estas mulheres para levar livros ou para levar compras, seja o que for, até o seu carro as mulheres ajudavam e neste momento em que as mulheres o ajudavam a colocar as coisas no carro era quando ele aproveitava para as empurrar para dentro do carro muito rapidamente as algemava e lhes dava golpes muito violentos na cabeça para as acharem conscientes e a partir do momento em que a vítima entrava no carro do Ted o seu destino variava bastante porque ele havia casos em que abusava sexualmente e depois estrangulava havia casos em que ele era muito, muito violente e torturava mesmo as vítimas e acima de tudo ele era também um homem completamente doente que sofria de necrofilia e para quem não sabe a necrofilia é um instrumento mental que consiste em praticar o ato sexual em cadáveres e agora então vamos falar um bocadinho sobre os crimes que o Ted Bundy cometia eu falava sobre as vítimas pelo menos aquelas que são conhecidas e enquadraves um bocadinho quando é que os crimes ocorreram ao longo da vida do Ted Bundy como eu disse anteriormente os primeiros crimes documentados ocorreram em 1974 e durante esta altura em que o Ted andava a cometer estes crimes horríveis ele na verdade tinha uma namorada que se chamava Elizabeth Klopfer que era uma mãe solteira que o Ted conheceu eles conheceram-se num bar em Washington em 1969 e a Elizabeth não fazia ideia de que estava a dormir com um monstro ok? eu estou a falar da Elizabeth porque ela mais à frente vou referir o nome dela novamente mas também porque eu noto que em grande parte dos documentários quase ninguém tem a noção de que ele tinha uma namorada e então acho importante referir isso ele estava a namorar com uma pessoa e esta pessoa não fazia ideia de que dormia com um monstro portanto eles conheceram-se em 1969 e o primeiro crime conhecido do Ted foi em 1974 estamos então em Seattle, Washington em 1974 e naquela altura Seattle era conhecida como uma cidade bastante calma não existia assim muito crime portanto era um sítio bastante tranquilo no entanto houve um dia que desapareceu uma rapariga que tinha 21 anos que se chamava Lynn Ann Healy e a Lynn desapareceu do seu apartamento sem deixar qualquer rastro e a Lynn fazia ideia de onde é que ela estava e deu-se conta do desaparecimento dela porque ela no dia seguinte não foi trabalhar a Lynn trabalhava numa rádio que era bastante ouvida em Seattle na altura e normalmente ela dava a meteorologia e então ela não apareceu no trabalho e a gente achou muito estranho porque ela era uma rapariga super responsável nunca faltava e ela simplesmente desapareceu a Lynn era estudante da Universidade de Washington e a polícia quando foi então ao seu apartamento para ver que provas existiam para ter uma noção do que é que tinha acontecido a polícia diz que não havia qualquer indício de crime portanto ela simplesmente desapareceu do seu apartamento e não havia qualquer pista para saber onde é que ela estava no entanto a polícia reparou numa coisa muito estranha que foi o facto da cama da Lynn estar feita mas havia sangue na sua almofada mas infelizmente não existiam grandes pistas e apesar da polícia estar a investigar o máximo que conseguisse não apareceram pistas durante imenso tempo passado um mês mais ou menos aconteceu uma coisa muito estranha porque houve um segundo desaparecimento de uma mulher que se chamava Georgian Hawkins a Georgian também era estudante da Universidade de Washington e a coisa mais estranha neste desaparecimento é que a Georgian era vizinha da Linda tipo ela vivia a dois quarteirões mais ou menos da casa da Linda e aqui a polícia começou a achar tudo muito muito estranho portanto elas viviam as duas no campus da Universidade e na noite em que a Georgian desapareceu ela tinha ido à Irmandade Beta portanto a uma fraternidade e acredita-se que ela desapareceu quando saiu da fraternidade e estava a caminhar até a casa dela que era bastante próxima mais uma vez foi um desaparecimento que não tinha qualquer tipo de pista não haviam quaisquer evidências e nesta altura a comunidade começou a ficar realmente muito muito preocupada porque para além de ser uma zona em que enfim não era muito propícia ao crime em menos de dois meses duas raparigas da Universidade desapareceram e como devem estar a imaginar todo o campus estava muito assustado em particular as mulheres porque não sabiam o que é que estava a passar e já eram duas raparigas desaparecidas e passado algum tempo a comunidade começou a ficar ainda mais assustada porque desapareceram mais quatro mulheres em todo o Washington até ao norte de Oregon as quatro mulheres que desapareceram foi a Gail Manson que desapareceu do campus da Universidade de Evergreen a Susan Rankord que também desapareceu do campus da Universidade de Washington muito semelhante ao caso da Linda e ao caso da Georgian a Roberta Kathleen Parks que desapareceu do campus da Universidade de Oregon e por fim a quarta mulher que também desapareceu durante essa altura foi uma mulher que se chamava Brenda Ball que foi vista pela última vez em Burrier nesta altura a polícia não sabia o que fazer a polícia não tinha quaisquer tipo de evidências não tinha pistas na altura eles não faziam sequer ideia que era um serial killer porque isso era um termo que na altura não se usava muito e para além do mais eles não sabiam ao certo se tinha sido a mesma pessoa a cometer estes raptos e portanto a polícia andava à procura de um ou dois suspeitos porque não tinham a certeza se estariam relacionados ou não uns com os outros e realmente é possível perceber através de entrevistas com muitos desses policiais que tiveram a investigar estes desaparecimentos que se eram naquela altura era uma cidade que vivia em medo porque eram muitas raparigas a desaparecer em muito pouco tempo e ninguém sabia o que é que estava a acontecer passado algum tempo aconteceram mais dois desaparecimentos que foram no parque do lago Sama mas e na verdade estes dois desaparecimentos trouxeram uma reviravolta a todo este caso isto foi num dia em que havia imensa gente neste lago estava a haver muita festa muitas atividades e portanto era um sítio onde a partir de tudo a gente se sentia segura existiam imensas mulheres imensos homens e estavam todos ou na praia ou então a fazer atividades como eu disse anteriormente no entanto ocorreram dois desaparecimentos desapareceram então duas mulheres que se chamavam Janice Hott e Denise Nashert muitas testemunhas viram um homem a abordar a Janice na praia e segundo estas testemunhas esse homem tinha um ótimo aspecto tinha um bom aspecto e tinha o braço engessado e houve duas raparigas que estavam perto da Janice quando esse homem abordou-a e basicamente elas contaram à polícia que esse homem disse à Janice que precisava de ajuda para levar as coisas para o carro e a Janice ajudou a levar as coisas para o carro e nunca mais apareceu a Denise também estava na praia e ela estava com três amigos mas ela afastou-se um bocado porque ela tinha de ir à casa de banho e testemunhas dizem que foi na altura em que ela estava a ir à casa de banho que viram um homem também a abordá-la e pelo que diz é o mesmo homem porque também era um homem que tinha um ótimo aspecto e que tinha também o braço engessado e que lhe pediu ajuda para levar coisas para o carro mais uma vez a Denise também decidiu ajudar este homem e nunca mais foi vista e segundo várias testemunhas que estavam nesse parque dizem que este homem na verdade abordou várias mulheres não foi só a Janice nem a Denise no entanto várias mulheres que não lhe deram conversa mas a Janice e a Denise ajustaram-no e testemunhas conseguiram ver também que o carro dele era um Volkswagen Bug que as tenho claro na altura como existiam testemunhas a polícia conseguiu fazer um retrato do suspeito e na verdade descobriu-se também que o suspeito se chamava Ted só se sabia isto porque as duas raparigas que ouviram a conversa entre a Janice e o Ted dizem que eles se apresentaram e que ela disse olá eu sou a Janice e ele disse olá eu sou o Ted e então elas só conseguiram absorver isso e contaram isso à polícia e então basicamente nesta altura a polícia já tinha uma pista uma pista para seguir porque tinha o retrato de um homem que se chamava Ted e que tinha um Volkswagen Bug que as tenho claro no entanto nesta altura em Washington o que não faltava eram homens com Volkswagen Bugs e como devem estar a imaginar o que também não faltava eram homens com o nome Ted e então nesta altura quando a polícia lançou o retrato para o público houve muita, muita gente a ligar para o departamento da polícia e só para ter uma noção a polícia já estava com mil suspeitos possíveis e passado algum tempo claro que eles tiveram de começar a excluir nomes porque senão não iam chegar a lado nenhum e conseguiram reduzir de mil suspeitos para cem suspeitos no entanto isto não foi suficiente para a polícia descobrir quem é que era o suspeito porque como eu vos disse existiam sem nomes e a polícia não tinha como chegar a uma única pessoa e portanto durante muito tempo a polícia não teve qualquer tipo de informação relativamente a este caso no entanto passado um mês do dia em que o retrato foi divulgado pela imprensa a polícia recebeu uma chamada de uma mulher que disse que acreditava que o seu namorado era o culpado destes desaparecimentos esta mulher deu o nome de Ted Bundy e disse que se chamava Elizabeth como eu já vos tinha dito o nome da Elizabeth iria entrar mais à frente neste vídeo e aqui está a Elizabeth começou a desconfiar que o Ted Bundy estivesse envolvido nestes aparecimentos e ligou então para a polícia na altura a polícia recebeu como vocês tentarem imaginar muitas chamadas já vos tinha dito isso mas eles a chamada da Elizabeth tomaram mesmo em consideração porque ela disse coisas realmente muito muito suspeitas na altura a Elizabeth disse à polícia que não tinha a certeza se ele era culpado ou não mas aconselhou-os a investigarem melhor o Ted Bundy porque ela disse que encontrou na casa dele no apartamento dele um saco muito suspeito que tinha lá dentro gesso pensos roupa interior uma taça cheia de chaves inclusive contou à polícia que houve uma vez que ela entrou no carro dele e que encontrou uma faca debaixo do banco de pendura então na altura a polícia tomou em consideração o que a Elizabeth tinha dito porque realmente acharam que fazia sentido e que se enquadrava no suspeito que eles procuravam e então começaram a investigar melhor o Ted Bundy e descobriram duas coisas muito interessantes a primeira coisa que eles descobriram foi que o Ted Bundy tinha estado no parque do lago Sam a mês no fim de semana anterior ao fim de semana em que ocorreram os desaparecimentos e outra coisa que também descobriram foi que ele não tinha alibi para esse fim de semana quando ocorreram os desaparecimentos na altura o Ted Bundy começou a ser seguido pela polícia no entanto a polícia não descobriu absolutamente nada eles seguiram-no durante semanas e nunca ouviram a fazer nada de suspeito apesar de se desconfiar de que o Ted Bundy sabia que estava a ser seguido mas pronto não descobriram absolutamente nada depois o que aconteceu foi que a polícia mostrou a fotografia do Ted Bundy a oito testemunhas que estavam no lago e sete dessas testemunhas disseram que não era o homem que eles tinham visto no lago a abordar as mulheres e portanto quando isto aconteceu a polícia começou a pôr um bocado de lado e pode ser o Ted Bundy ou mesmo que acreditassem que fosse ele eles não podiam fazer nada porque a realidade dos factos é que eles não tinham qualquer tipo de provas nem testemunhas aparentemente porque mostraram a foto e as testemunhas disseram que não era ele e então o Ted nunca chegou sequer a ser interrogado pela polícia depois dos desaparecimentos do lago os crimes simplesmente pararam nunca mais acondicionada mais nenhuma rapariga desapareceu e a polícia na altura estava sem pistas e então não conseguiram avançar não conseguiram sequer descobrir onde é que estavam estas mulheres e na altura a polícia até desconfiou que o suspeito talvez tivesse falecido ou que tivesse ido para outro sítio qualquer ninguém sabia ao certo o que é que estava a acontecer em setembro de 1974 em Utah portanto no outro estado dos Estados Unidos da América começaram a acontecer coisas também muito estranhas mais uma vez estamos a falar de localidades onde não era muito normal existir crime e esta altura coincidiu com a altura em que o Ted Bundy se mudou para Utah e que andava também a estudar direito a Carol Daronge foi mais uma das vítimas do Ted Bundy no entanto a Carol sobreviveu e conseguiu fugir a tempo e ela foi à polícia e fez queixa deste homem que ela não sabia quem é que era o que a Carol contou à polícia foi que ela estava num centro comercial e que foi abordada por um homem que tinha uma boa aparência parecia ser um homem bastante normal e que lhe disse que ela tinha um problema qualquer no carro que lhe disse que ele era polícia e que era melhor ela ir ver o carro e ela achou aquilo assim um bocado estranho e começou a suspeitar porque ele estava a insistir muito com ela a dizer que a levava até ao carro e tudo mais mas depois ela perguntou-lhe se ele era mesmo polícia e basicamente ele mostrou-lhe o distintivo e então ela aí deixou de desconfiar e foi então com o homem basicamente o homem disse-lhe que o carro dela estava com algum problema e que ele lhe podia dar boleia e ela olhou para o carro e viu que era um Volkswagen Bug e achou um bocado estranho e ela perguntou-se a si mesma porque aí é com polícia ainda com um Volkswagen Bug mas depois ela pensou que possivelmente ele fosse um polícia que estivesse à Python ou assim e então acreditou no homem e entrou então no carro conforme a Carol entra no carro ele começou a ficar muito violento começou a bater-lhe e tentou agarrá-la prendê-la com algemas no entanto ele quando colocou a algema e ia colocar a segunda ele colocou no mesmo braço e ela conseguiu defender-se e saiu do carro em andamento e assim que ela conseguiu saltar do carro ela viu outro carro a aproximar-se e pediu para eles pararem era um casal e pediu então para eles a levarem até à polícia e foi então quando ela reportou este acontecimento passado 4 horas disto que aconteceu a polícia recebeu também a informação de que uma mulher tinha desaparecido no parque de estacionamento de uma escola secundária a mulher que desapareceu chamava-se Deborah Kent e a Deborah estava na escola secundária a ver uma peça no entanto ela saiu mais cedo do que as outras pessoas porque ela tinha que ir buscar o irmão dela no entanto assim que ela foi para o parque de estacionamento ela nunca mais foi vista quando a polícia chegou ao parque de estacionamento de onde a Deborah desapareceu eles encontraram uma coisa muito interessante que foram umas chaves de algemas e eles rapidamente se lembraram que 4 horas antes do desaparecimento da Deborah eles tinham recebido uma queixa da Carol de um possível rapto e então o que eles fizeram foi ver se essas chaves de algemas correspondiam às algemas que a Carol tinha então nos seus braços e a polícia descobriu que de facto aquelas chaves abriam as algemas e então nesta altura a polícia associou que a pessoa que tinha tentado raptar a Carol foi a pessoa que raptou a Deborah em 1975 houve um grande desenvolvimento nos casos de Washington portanto na investigação do desaparecimento de 8 mulheres que já vos falei anteriormente e tudo aconteceu então em Taylor Mountain quando um grupo de estudantes apicultores estavam a marcar árvores nas montanhas e descobriram um crânio a polícia foi imediatamente ao local e conseguiu descobrir que aquele crânio pertencia a uma das mulheres que estavam desaparecidas que era a Brenda e portanto durante os próximos dias a polícia esteve no local a ver se conseguia encontrar mais alguma coisa porque no dia em que eles foram chamados eles descobriram o corpo de mais de 3 mulheres e nos dias seguintes encontraram no total 6 corpos os corpos encontrados correspondiam então ao corpo da Brenda da Linda da Susan da Roberta da Janice e da Denise o corpo das duas outras mulheres portanto a Georgian e da Gail até hoje nunca foram encontrados na altura esta descoberta apresentou um grande avanço da investigação em Washington porque na altura a polícia não tinha certeza se existiam um assassino se existiam dois e desta vez como os corpos foram todos encontrados no mesmo local a polícia tinha 100% de certeza que estes crimes foram todos cometidos por uma só pessoa infelizmente a polícia só conseguiu concluir isto não conseguiram concluir muito mais porque quando os corpos foram encontrados já eram esqueletos eram só ossos e a polícia não conseguiu tirar qualquer tipo de informação dos corpos no mesmo ano em que os corpos foram encontrados em 1975 começaram também a acontecer desaparecimentos de mulheres no Colorado portanto no outro estado dos Estados Unidos da América e mais uma vez estamos a falar de uma comunidade bastante assustada que não fazia ideia do que é que estava a acontecer e da polícia que não tinha quaisquer tipo de suspeitos aproveito também para dizer desde já porque sei que isto provavelmente vai ser uma dúvida que muitos de vocês devem estar até neste momento que é nos anos 60 portanto naquela altura a comunicação não era algo muito fácil portanto os estados não comunicavam muito bem entre si em termos de polícia pronto eles não comunicavam entre si portanto estes crimes iam acontecendo de estado em estado no entanto era muito difícil saber se era a mesma pessoa ou não simplesmente porque eram investigações separadas percebem a polícia de Colorado não falava com a polícia de Washington então ninguém sabia que isto estava a acontecer em paralelo percebem no entanto como eu estava a dizer no Colorado em 1975 desapareceu mais uma mulher que se chamava Karen Campbell e a Karen estava de férias com o seu noivo e com os filhos do seu noivo e eles estavam de férias num hotel que se chamava Wildwood Inn então este foi um dia de férias super normal eles estavam no hotel e depois foram então jantar e durante esse jantar que foi no hotel a Karen disse que tinha de ir buscar uma revista que estava no quarto e então a Karen foi para o elevador e subiu até ao segundo andar e a partir do momento em que ela chegou ao segundo andar não se sabe nada sobre o paradeiro da Karen passados 36 dias do seu desaparecimento o corpo da Karen foi encontrado a cerca de 5km do Wildwood Inn portanto o sítio onde ela tinha desaparecido mas infelizmente o seu corpo tinha sido destruído por animais e mais tarde quando foi feita a autópsia conseguiram descobrir também que a Karen foi assassinada duas horas após o jantar e mais ou menos na mesma altura aconteceram mais dois homicídios também na zona do Colorado de duas mulheres que se chamavam Julie Cunningham e Janice Oliverson passado um ano destes acontecimentos um agente da polícia estava a andar durante a noite numa zona residencial a fazer patrulha normalmente em Salt Lake City que era no Utah quando ele viu um carro a andar muito devagarinho com as luzes apagadas e achou aquilo muito suspeito e mandou o carro parar a polícia mandou encostar mas a pessoa não parou logo e a polícia começou então a prosseguir este carro até que eventualmente conseguiram fazê-lo parar e prenderam o homem por ter desobedecido e este homem era o Ted Bundy quando o polícia o mandou parar ele prendeu por não ter obedecido mas também porque viu coisas muito estranhas dentro do seu carro ele quando espreitou pelo carro ele viu coisas muito estranhas como algemas como sacos como cordas ele achou aquilo muito muito despeito e então levaram o Ted Bundy para a esquadra eu não sei se vocês recordam algum tempo atrás quando eu vos falei sobre a tentativa de rapto da Carol mas a Carol na altura deu uma descrição à polícia e na altura quando o Ted Bundy foi preso eles acharam que a descrição era muito semelhante e então eles basicamente pediram a Carol para ir à esquadra e fizeram então um line up com o Teddy lá no meio para ela ver se conseguia identificar algum dos homens assim que a Carol entrou para identificar o homem e ela diz que o reconheceu imediatamente e confirmou então à polícia que aquele era o homem que a tinha tentado raptar na altura então em que o Ted Bundy foi em julgamento pela tentativa de rapto da Carol ele foi declarado como culpado e então ele ficou preso na altura isto tornou-se notícia e foi então aqui nesta altura em que os estados começaram-se a perceber que um dos seus possíveis suspeitos tinha acabado de ser preso no Utah como possível raptor porque ele tentou raptar a Carol e foi então aqui que os estados começaram a comunicar entre si e falaram uns com os outros e começaram a ligar as pistas dos casos na altura então em que os estados começaram a comunicar uns com os outros o Colorado descobriu que o Ted Bundy tinha estado no Wildwood Inn onde a Karen desapareceu e eles conseguiram comprovar isto através de uma factura porque o Ted Bundy tinha colocado de gasolina e mostrava que ele estava naquela zona e então foi aqui que ele foi acusado pelo homicídio da Karen Campbell após então esta acusação de homicídio da Karen no Colorado o Ted Bundy foi então extraditado para Colorado para ir a julgamento por este homicídio e na altura até que acharam estranho ele ter aceitado tão bem o facto de ser extraditado mas o advogado dele disse que ele era inocente e que não tinha qualquer problema em ir porque sabia que não ia acontecer nada porque tinha a certeza que era inocente nesta altura que o Ted Bundy foi extraditado para o Colorado isto foi em 1977 e na altura ele estava a preparar a sua própria defesa e uma coisa que eu quero dizer é que o Ted não era advogado ok? eu sei que muitas pessoas pensam que ele era advogado mas não era ele era estudante de direito no entanto ele nunca chegou a acabar o curso mas ele achava sempre muito entendido dentro do assunto e até era mas enfim vocês mais à frente vão perceber que ele era bastante arrogante era bastante narcisista e que isso no fundo acabou por lixá-lo graças a Deus mas acabou por lixá-lo e enfim ele tinha uma certa arrogância achava que era muito bom não sei o que e ele disse então que ia preparar a sua defesa porque ele queria defender se ele próprio e então eles deixavam não ir para a biblioteca para estudar e para preparar o seu caso e tudo mais então ele andava sempre assim na prisão para a biblioteca chegou então um dia em que estava a ocorrer uma audiência por causa do homicídio e o Ted Bundy durante a altura em que houve um intervalo nesta audiência ele estava algemado mas pediu aos polícias para ele retirarem as algemas porque ele queria ir até à biblioteca que era ali dentro para ir consultar alguns livros de direito e o policial deixou e ficou ali à porta a ver a controlar mais ou menos a situação no entanto ele não controlou muito bem a situação porque o Ted Bundy saltou da janela e conseguiu fugir e estamos a falar ainda de uma altura bastante grande ok, ele saltou de um segundo andar e assim que saltou aleijou-se um bocado na perna mas não foi nada demais e começou a correr a correr a correr trocou roupa e ainda ficou desaparecido durante algum tempo muita gente considera o Ted Bundy um homem inteligente e eu não sei ao certo se ele era inteligente mas de burro ele não tinha muito porque ele planeou esta fuga com antecedência ele basicamente durante os tempos em que ele esteve preso ele andava constantemente todos os dias a saltar do seu boliche para o chão para fortalecer as suas pernas porque ele já tinha planeado saltar daquela janela porque como eu já vos disse anteriormente ele ia lá várias vezes à biblioteca para estudar direito para poder construir a sua casa da defesa e então ele viu ali uma oportunidade e começou a treinar treinou também a rapidez como conseguia trocar a roupa passado seis dias do seu desaparecimento o Ted roubou um carro e voltou a andar pela cidade e na verdade ele foi reconhecido pela polícia e foi novamente preso estamos então no dia 30 de dezembro de 1977 o Ted Bundy continua preso no entanto não por muito tempo porque ele já estava a planear a sua próxima fuga neste dia existiam poucos guardas prisionais na prisão porque era a altura de Natal não é? então a maior parte dos guardas estavam em casa com as suas famílias o que eles não sabiam é que o Ted Bundy tinha planeado fugir nesse dia Ted Bundy estava numa cela e ele conseguiu descobrir no teto que havia lá um buraco e então ele durante imenso tempo que não comia para emagrecer para caber naquele buraco para fugir então pelo teto então basicamente ele colocou-me esses livros em cima da cama e tapou-os com o cobertor para dar a entender que ele estava ali saiu então pelo teto e atravessou o teto todo até ao quarto do chefe dos guardas da prisão e foi então lá que ele chegou trocou de roupa mudou a aparência novamente e saiu pela porta da frente da prisão assim que ele conseguiu sair da prisão ele foi até Denver que foi onde então depois ele apanhou um voo para Chicago e só que posso ter uma noção os guardas só deram conta que ele tinha desaparecido da prisão 17 horas depois portanto ele nesta altura já estava em Chicago e ninguém fazia a mínima ideia de onde é que ele poderia estar e então a dia 8 de janeiro de 1978 o Ted Bundy encontrava-se na Florida e apesar do Ted ser um fugitivo à polícia e estar nos 10 mais procurados pelo FBI ele mesmo assim não parou de cometer os seus crimes estamos então na Florida em 1978 quando a polícia recebe então uma chamada de uma mulher que andava na fraternidade Xi Omega e que disse à polícia que 4 das suas colegas tinham sido atacadas era de noite e um homem entrou na fraternidade Xi Omega com um tronco e agrediu 4 mulheres e 2 delas morreram havia uma área cheia de troncos na parte de trás da casa e portanto o suspeito chegou lá e agarrou nos troncos e simplesmente entrou na fraternidade existiam mais raparigas que estavam a dormir no entanto ele entrou naquele quarto agrediu brutalmente 2 raparigas e passou para os outros quartos e agrediu mais 2 raparigas as vítimas foram a Margaret Bowman a Lisa Levy a Karen Chandler e a Kathy Cleaner a Karen e a Kathy sobreviveram no entanto a Margaret e a Lisa foram espancadas estranguladas até à morte uma das colegas das vítimas estava a chegar então a casa e ela viu um homem a descer das escadas com um tronco na mão e ficou muito assustada então escondeu-se e ele felizmente não a viu e saiu da casa assim que ela voltou a aparecer para tentar perceber o que é que tinha acontecido ela viu uma das colegas dela a descer as escadas completamente ensaguentada investigadores que estiveram no local do crime dizem que conseguiam perceber perfeitamente quem é que tinha sido a primeira vítima quem é que tinha sido a segunda quem é que tinha sido a terceira e quem é que tinha sido a quarta porque eles dizem que a primeira vítima foi agredida com tanta brutalidade mas com tanta tanta brutalidade que eles conseguiam ver que à medida que ele ia passando vítima para vítima que ia ficando menos menos agressivo por assim dizer portanto desconfia-se que ele devia estar realmente frustrado com alguma coisa e se vocês repararem este crime nem é nada nem está nada dentro do Mods Operandi do Ted Bundy mas isto aconteceu e ele devia estar realmente muito irritado na altura então a polícia quando chegou ao local do crime falou com uma das testemunhas portanto a rapariga que encontrou as suas colegas e que ligou para eles e ela conseguiu fazer um retrato do suspeito no entanto era um retrato de perfil porque ela só ouviu de perfil e na mesma noite passado apenas algum tempo ele ataca novamente a Cheryl Thomas era uma rapariga que também era estudante e que vivia muito próxima da fraternidade Xi Omega e ela foi também atacada pelo Ted Bundy ela vivia numa casa que era partilhada com duas colegas dela no entanto ela vivia de um dos lados da casa sozinha e do outro lado viviam então as suas colegas as suas colegas eram a Deborah C. Carelli e a Nancy Young e então segundo as colegas da Cheryl a Cheryl tinha um date nessa noite e elas as duas estavam a chegar a casa e repararam que a casa da Cheryl tinha as luzes apagadas mas elas não acharam estranho porque pensaram que ela possivelmente ainda estaria no encontro ou então que já estaria a dormir no entanto quando elas foram deitar elas começaram a ouvir barulhos muito muito estranhos aliás quem a ouvi na verdade foi uma delas e depois acordou a outra e a outra disse que devia estar tudo bem mas elas realmente começaram a estar em porque ouviam muitas pancadas pela casa inteira e foi então quando uma delas decidiu ligar para a casa e reparou que a Cheryl nunca mais atendia o telemóvel elas ficaram mesmo preocupadas e decidiram então ligar para o 112 assim que a polícia chegou então ao local eles encontraram a Cheryl e ela tinha sido brutalmente agredida no entanto infelizmente ela ainda estava viva infelizmente a Cheryl não se lembrava de nada portanto não conseguiu contribuir muito para toda esta questão no entanto a polícia não sabia ao certo se o caso da Cheryl estava ou não relacionado com o caso da fraternidade apesar de eles acharem que sim foram então feitas autópsis às duas vítimas mortais da fraternidade Xi Omega e conseguiram descobrir dentadas nos corpos delas e também conseguiram concluir que uma das vítimas tinha sido abusada sexualmente mais uma vez uma investigação que não estava a dar em absolutamente nada a polícia não tinha pistas não tinha nada não tinha absolutamente nada a única coisa que eles tinham era aquele retrato de perfil que não ajudou assim muito e pronto e não tinham mais nada na altura houve outros estados que viram o que tinha acontecido na Flórida e como já conheciam o Ted Bundy eles começaram a achar que poderia ter sido ele e ligaram para a Flórida e deram o nome de Ted no entanto a Flórida diz que tinha recebido imensos nomes por causa do retrato e então não chegaram exatamente a lado nenhum não conseguiram ter um suspeito em Fevereiro portanto passado um mês o Ted Bundy voltou a atacar e desta vez a vítima era uma vítima que tinha 12 anos estamos a falar de uma menina que se chamava Kimberly Lish e foi a última vítima do Ted Bundy o Ted foi então para uma escola e estava no paro de estacionamento quando encontrou a Kimberly e a obrigou a entrar dentro do carro na verdade existe uma testemunha mas esta testemunha na altura não viu nada de suspeito porque assumiu que aquele homem devia ser o pai da criança e que estava a dizer para entrar no carro e então ele não achou nada estranho e essa foi a última vez então que a Kimberly foi vista a Kimberly foi raptada foi abusada e por fim foi assassinada pelo Ted Bundy passado algum tempo o Ted Bundy foi novamente parado pela polícia porque tinha passado sinais vermelhos e quando a polícia o mandou parar achou aquilo muito estranho porque quando viram a matrícula aperceberam-se de que aquele carro era um carro que tinha sido roubado assim que a polícia percebeu isto eles levaram-no então para a esquadra ele foi preso e na altura eles não faziam sequer a mínima ideia de quem é que ele era e na altura que ele foi preso perguntaram-lhe então como é que ele se chamava e ele não disse que era o Ted Bundy ele disse que se chamava Ken Misner na altura a polícia não desconfiou muito porque ele na verdade apresentou documentação deste nome mas a polícia depois ligou para a pessoa e percebeu que aquela documentação era toda falsa e foi então quando começaram a investigar melhor que se aperceberam de que tinham com ele ali preso o Ted Bundy que era um homem já procurado por vários crimes e assim então que a polícia da Flórida conseguiu apanhá-lo eles facilmente conseguiram ligá-lo aos homicídios que tinham acontecido uma vez que inclusive no carro foram encontrados cabelos da Kimberly Ted Bundy está então nesta altura na Flórida e tem de ir ao julgamento pelos crimes que ele cometeu sendo que são os crimes que ele cometeu na Flórida portanto os homicídios que aconteceram na fraternidade de Xi Omega e por fim o homicídio da Kimberly Lish Malta peço desculpa mas agora vai ter que ser um bocadinho de voice over para vos falar um bocadinho sobre o julgamento porque aparentemente a câmera não estava a gravar eu pensei que estava e o final não estava vou tentar dizer-vos o essencial relativamente a este julgamento e como eu estava a dizer ele foi então julgamento pelo crime na fraternidade e também pelo homicídio da Kimberly Lish mas estes julgamentos foram em separados uma coisa que é importante dizer sobre este julgamento é que este julgamento foi o primeiro julgamento nos Estados Unidos da América a ser filmado e emitido na televisão portanto toda a gente estava a acompanhar o julgamento do Ted Bundy mas antes dos julgamentos começarem foi oferecido ao Ted Bundy um acordo e este acordo dizia que se ele se declarasse como culpado ele teria uma sentença de 75 anos e na altura a defesa do Ted Bundy achou que este acordo seria a melhor hipótese porque eles não estavam com grandes perspetivas de ganhar neste julgamento no entanto o Ted Bundy não aceitou em pleno tribunal no último minuto o Ted Bundy disse que não aceitava o acordo e disse que era inocente e que iria conseguir provar isso em julgamento o julgamento começou então em junho de 1979 e o Ted Bundy foi o seu próprio advogado ele disse que queria se defender e que não precisava de advogados e então assim foi muito resumidamente aconteceram duas coisas que não foram nada favoráveis no julgamento para o Ted Bundy uma delas foi uma testemunha que disse que o tinha visto a descer as escadas da fraternidade com um pau e a segunda foi então quando um médico disse que as marcas de mordidas encontradas nos corpos tinham sido comparadas com moldes dos dentes do Ted Bundy e que combinaram perfeitamente portanto era mais do que óbvio que tinha sido o Ted Bundy a morder as vítimas uma coisa que é importante dizer sobre este julgamento é que na altura havia muita gente que achava que ele era inocente havia também muita gente que achava que ele era culpado inclusive uma coisa que é completamente horrível é que o Ted Bundy tinha imensos fãs e estas fãs eram mulheres se vocês forem ver documentários vocês vão conseguir perceber que havia imensas mulheres que eram completamente apaixonadas por ele e que iam para o julgamento dizer que não acreditavam que ele fosse culpado porque ele era super super bonito uma das mulheres que mais defendia o Ted Bundy foi uma mulher que se chamava Caroline Bone que na verdade era a sua maior admiradora eles já se conheciam há imensos anos mas ela era realmente muito apaixonada por ele e viu aqui uma oportunidade em apoiá-lo para ter alguma coisa com ele e na verdade conseguiu porque ela foi testemunhar e ela estava sempre sempre a defendê-lo e em pleno tribunal o Ted Bundy pediu-a em casamento como eles estavam em pleno tribunal eles conseguiram-se casar mesmo ela aceitou e então foi oficializado o casamento e no tribunal estava presente um notário que ouviu os votos e naquele preciso momento foi emitida uma certidão de casamento a Caroline também tem um filho do Ted Bundy ela engravidou antes deste casamento e eu sei que isto parece um bocado estranho porque era impossível não é? porque ele estava preso mas isto foi possível porque muitos dos presos pagavam aos guardas para que deixassem as mulheres entrar e então o Ted Bundy pagava e a Caroline costumava de ficar com ele e foi aí que ela engravidou acredita-se que ele pediu em casamento em pleno tribunal para mostrar ao júri que ele era um ser humano normal era uma pessoa normal com sentimentos mas aquilo para toda a gente pareceu mesmo que foi forçado para se tentar humanizar e então muita gente acredita que isso foi uma tática dele para se defender e que na verdade não resultou se vocês forem ver vídeos do julgamento vocês vão perceber que ele era realmente uma pessoa muito narcisista super egocêntrico e houve um momento em que realmente quase toda a gente estava no julgamento percebeu que ele era culpado porque ele levantou-se para falar com uma das testemunhas que era uma polícia e ele começou a fazer perguntas muito detalhadas sobre o local do crime e toda a gente naquele momento achou que ele estava a querer reviver o crime que ele tinha cometido e naquele momento o júri acreditou mesmo que ele era culpado por todos os crimes e foi então no dia 23 de julho de 1979 que saiu o veredito e o mesmo dizia que o Ted Bundy era culpado e foi então condenado à pena de morte no ano seguinte portanto no dia 7 de janeiro de 1980 foi então quando aconteceu o julgamento do caso de Kimberly Lish já vos lhe disse naturalmente que os julgamentos foram separados e desta vez o Ted Bundy para não correr o risco do que aconteceu no último julgamento ele contratou então uma dupla de advogados que o defenderam toda a defesa foi à volta da insanidade do Ted Bundy portanto eles queriam mostrar em julgamento que ele era uma pessoa que sofreria de estúrbios mentais e por essa razão ele tinha cometido o homicídio ainda assim a acusação apresentou 65 testemunhas que ligavam o Ted Bundy à vítima portanto à Kimberly no dia do seu desaparecimento e mais uma vez aconteceu o veredito o Ted Bundy foi declarado como culpado e mais uma vez foi sentenciado à pena de morte após então o Ted ter sido sentenciado à pena de morte ele foi então transferido para a prisão estadual da Flórida onde ficou durante 10 anos portanto no corredor da morte que é assim que é conhecido ele ficou no corredor da morte durante 10 anos e basicamente foi durante estes 10 anos que o Ted Bundy esteve no corredor da morte que surgiram todas estas gravações que existem sobre ele dele a falar com a polícia porque na altura ele ainda tentou se safar da pena de morte e então começou a dizer à polícia que ia ajudar que ia falar sobre os casos no entanto ele nunca falou diretamente dos casos como se tivesse sido ele a cometê-los ele falava sempre na terceira pessoa aliás no documentário da Netflix vocês podem ver isso que o jornalista que o entrevistou disse que foi a partir do momento em que ele disse para falarem da terceira pessoa que ele começou realmente a falar sobre os crimes e mesmo a polícia quando falava com ele sobre os crimes ele falava de detalhes sabem falava de promenores que a própria polícia diz que só o assassino é que poderia saber portanto é mais do cópio que ele é que cometeu os crimes isso está óbvio para toda a gente no entanto ele nunca admitiu à polícia quantas foram as vítimas portanto ele nunca disse ele sempre disse que foram mais vítimas portanto não se sabe ao certo o número das vítimas do Ted Bundy mas sabe-se que foram muitas mais e acho realmente horrível todo este caso e ele realmente fazia jogos com a polícia ele dizia que queria ajudar depois não ajudava nada ele chegou a falar melhor sobre alguns dos homicídios algumas das vítimas ele explicou melhor o que é que tinha acontecido e realmente eu neste vídeo não quis entrar em grandes promenores como vocês perceberam mas se vocês verem ver documentários vocês vão perceber isso ele era completamente doente ele houve casos em que ele em Washington algumas das vítimas que foram enterradas na serra como eu vos tinha dito na montanha ele chegava a enterrá-las a deixá-las lá e depois no dia seguinte voltava lá e para lá está para cometer necrofilia não é? portanto isto é completamente doente ele ia para a serra e levava maquilhagem para maquilhar as vítimas enfim para preservar para as pormenitas na mesma ele era completamente doente nesse sentido e o que é estranho neste caso é realmente que isto que incomoda tantas pessoas e acho que é por isto que existe tanto interesse neste caso é como é que é possível um homem que aparenta ser perfeitamente normal um homem que é coerente a falar é um homem que tem uma boa aparência é um homem inteligente tirou psicologia estava a estudar direito como é que um homem destes comete os crimes horríveis que cometeu realmente a mente humana é qualquer coisa de muito muito estranha e eu acho que é exatamente por isso que este caso é tão interessante para tantas pessoas principalmente para pessoas que enfim para profissionais que tentam perceber realmente o que é que levou o Ted Bundy a cometer os crimes que cometeu inclusive desconfia-se eu não disse isto no início do vídeo mas digo agora desconfia-se que quando ele era jovem quando ele tinha 14 anos desconfia-se que foi aí que ele cometeu o seu primeiro homicídio mas isto é uma coisa que atenção não está provada e inclusive ele mesmo quando estava no corredor da morte ele disse que isto era mentira que ele não fez nada disso mas não se sabe ao certo não é ele também é um mentiroso mas na altura em que ele tinha 14 anos ele tinha uma vizinha que desapareceu e que mais tarde foi encontrada a morte e enfim mais tarde portanto agora passado o ano não é que toda a gente conheça o caso do Ted Bundy existem muitas pessoas que pensam que possivelmente foi ele que cometeu esse crime uma vez que até hoje é um caso que está por resolver no entanto ele nega essas acusações e enfim não se sabe se assina e se não e foi então no dia 24 de janeiro de 1989 que o Ted Bundy foi para a cadeira elétrica e que morreu e por ironia do destino quem assinou a cadeira elétrica foi uma mulher no dia da morte do Ted Bundy havia toda uma multidão do lado fora da prisão super contentes a festejar por ele ser morto e inclusive existe uma última entrevista com o Ted Bundy que foi dada antes dele ir para a cadeira portanto se vocês tiverem interesse podem ver essa entrevista eu também vou deixar aí na caixa de descrição e chegamos então ao final deste vídeo eu infelizmente não consegui falar sobre tudo 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 porque realmente este caso enfim tem muita informação malta muita muita informação mesmo no entanto eu como já vos disse deixei tudo na caixa de descrição para vocês poderem ir ver e complementar também um bocadinho com o que eu disse vou tentar relembrar-vos para que se inscrevam ao canal para deixem o vosso grande gosto neste vídeo e por fim também claro malta deixem a vossa opinião relativamente a este caso nos comentários e é isso pessoal um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo beijinhos ao junte